Oh, meu Deus, eu já chorei tanto, dentro do primeiro turno que eu vi esse ano com tanta gente, a bandeira do Brasil, camisa amarela, como foi que a gente foi, perdeu uma eleição dessa, meu Deus, eu tô aqui, não aguento mais tanto chorar dentro de ontem, de noite, e agora, meu pai, e mais essa música abusando a gente, tá na onda do Jair ir embora, isso que me dá mais força de chorar, meu pai, o Jair não vai embora, não, Jair, nos ajuda.